Fala galera, vou dar dica do troféuzinho que chama não tão rápido assim, consiste em matar 25 inimigos na lentidão aprimorada E eu não consegui com essa lentidão aprimorada não, mas você precisa primeiro ter essa habilidade aqui então né, liberada aqui Na árvore de habilidades, acho que tem um erro nesse troféu talvez na tradução, eu não consegui só com a lentidão aprimorada Então a lentidão aprimorada é esse aqui, você tem que manter o R1 pressionado E eu aprimorei para a lentidão explosiva e com ele eu consegui, não sei se tem algum erro aí ou acabou dando o troféu Então eu fiz nesse mesmo ponto aqui né, vou botar aqui para descansar, para dar respawn nos inimigos Então aqui você dá respawn nos inimigos aqui no save né, eu fiz aqui na mesma área do mapa onde eu fiz o troféu Big Bang Então fica aqui né, na Kaczynski, acho que é assim que se fala Então fique bem nessa parte aqui do mapa, depois eu vou falar com o Sal Ali eu fiquei dando respawn nos inimigos e acabei conseguindo o troféu Tive que repetir o processo algumas vezes né, mas você pode fazer isso durante o jogo, não precisa fazer exatamente assim Então como é que você tem que fazer? Bom, eu chegava aqui Primeiro eu dou um ataque nesse Nesse cara aqui Para não atirar um pouco da vida dele Aí você segura o R1 apertado, fica segurando nele até ele dar isso aqui ó Aí você encosta nele e dá esse fatality aqui né Então tem que fazer 25 vezes isso, entendeu? Então foi assim que eu consegui o troféu Não é que eu acertei Então eu seguro o R1 aqui ó Bata ele fazer isso Aí eu chego pro ótimo nele ó E dois Tem que fazer esse tipo de golpe Fazer isso 25 vezes O troféu vem Aqui dá para fazer umas 3 vezes no máximo 3 a 4 vezes no máximo Ainda é sorte Olha lá Aí ó, 3 vezes Já consegui Olha lá Olha lá Olha se eu consigo fazer as 5 vezes aqui Talvez dê agora Olha aí ó Até que consegui as 5 vezes aqui ó Mas é difícil fazer 5 vezes Mas dá para fazer Então eu fiquei repetindo aqui várias vezes Então volto lá Dou o respawn Vai ter 5 inimigos Você pode conseguir fazer 5 vezes aqui seguidas Se tiver sorte como eu tive agora Fazendo isso umas 5 vezes Tem o troféuzinho Não tão rápido assim Eu só consegui Lembrando O pano Acho que deve ter algum erro de tradução aí Eu só consegui o pano Não pro aprimoramento No troféu disse que tem que ter O aprimoramento O aprimoramento Deixa eu ver qual que é Não Lentidão aprimorada Não aprimoramento Lentidão aprimorada Eu não consegui fazer isso aqui só Eu tive que Fazer por lentidão explosiva Aí saiu o troféu Então eu acho que tem algum errinho aí Fica a dica Libera essas duas habilidades Só consegui assim Fica dando respawn aqui E os inimigos aparecem Lá novamente Beleza? Se gostou do vídeo Deixe seu like aí E se inscreva no canal Até o próximo